Olá pessoal, eu sou o Jack Bezerra e esse é mais um episódio do Dados do Tabuleiro, canal para iniciantes, ou não, em jogos de tabuleiro. Hoje eu faria um unboxing de um jogo em que os jogadores devem criar um crescente império comercial em um mundo com ilhas flutuantes. Eu estou falando de... Nória. Nória. Vamos então para o unboxing. Bom pessoal, vamos então aqui para o unboxing do Nória. Esse jogo aqui foi criado todo um mundo, o steampunk, foi a criação desse jogo pela autora, que é a alemã Sofia Wagner. É um jogo com tempo de jogo aproximado de 120 minutos, para 2 a 4 jogadores. Ela criou para esse jogo também um mecanismo bastante interessante, vamos ver se ele vai conseguir aparecer aqui no unboxing, né? Que chama-se Construção de Roda. Hoje o principal desse jogo é criar um império mais próspero, que os demais utilizando a negociação, construindo fábricas, comprando naves e descobrindo ilhas voadoras. Então, o conteúdo da caixa aqui, você já vê que tem essas seis, essas quatro bases aqui, né? Que é justamente para fazer essa construção de roda que eu comentei aí no início, né? Ela vem com ziplocs, são sempre bastante bem-vindos aí, né? Vários cilindros aqui, né? De representantes. E cubos aqui, que são políticos aqui no jogo, né? Tem o manual de instruções. Esse jogo foi lançado aqui no Brasil pela Lulofy. A qualidade dos componentes me parece ser bastante interessante aí. E agora tem uma série de fichas aqui. E o manual, inclusive, recomendo para ter muito cuidado para destacar alguns dos itens, inclusive os itens que vão fazer essa tal, essa construção de roda. Porque dependendo de como for, você pode danificar o item e não vai conseguir surtir o efeito desejado aí. Então, tem uma série de fichinhas aqui que vão ser utilizadas aí no jogo, né? Os marcadores. Aqui você tem vários itens destacáveis aqui, né? Incluindo aqui as ilhas voadoras, né? Que são essas aqui, né? Esses itens daqui que vão ser utilizados para construir as rodas, ou seja, em todos os lugares tem uma aqui, porque são quatro que têm que ser criadas. Mais vários tokens aqui. Um token de jogador inicial, que é esse daqui. O manual, ele descreve exatamente o que é cada uma dessas coisas, tá? Aqui mais ilhas voadoras, mais tokens aqui. Isso tem fichas de recursos, fichas de naves, discos que vão representar algumas coisas aqui no jogo, tá? Tem vários e vários tokens aqui a serem destacados. E tem aqui o tabuleiro. Um tabuleiro dupla face, porque ele tem uma arte muito, muito bonita, né? Que é essa construção aqui. Ele é dupla face, porque de um lado ele vem apenas a imagem, do outro lado ele vem a imagem com todas as características aí, né? Todas as marcações que tem que ter para você poder jogar. Então, eles colocaram aqui de um lado apenas o desenho para você contemplar, e no outro sim, é o que você vai utilizar aí para jogar. Bom pessoal, esse aqui é o unboxing do Norea, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram do conteúdo, curtam aí o vídeo para ajudar na divulgação. Inscrevam-se no canal e não se esqueçam que os vídeos do canal estarem inscritos às 20 horas, todos os domingos, e que eu estarei no chat para conversar com vocês durante as estérias. Até o próximo Dados do Tabuleiro.